Bom, a gente foi cobrir mais uma rodada do Campeonato Suméense de Veteranos que aconteceu no último domingo, vamos ver. A sexta rodada de jogos do Campeonato Suméense de Futebol Veteranos aconteceu no último domingo em Sumé. Dois jogos deram continuidade à competição. A primeira partida foi entre o Proalco e o Corinthians. O líder do campeonato foi para cima e abriu o placar com o Georginho, um chute forte de fora da área. No segundo tempo, o artilheiro da equipe entrou em ação. Branco Chilil marcou o segundo e o terceiro gol da partida. O Corinthians ainda achou o gol de honra. Branco diminuiu o prejuízo, mas não evitou a derrota. Final pro Alco 3, Corinthians 1. Na segunda partida, muita emoção em campo. O Veteranos enfrentou o Botafogo do Carro Quebrado, que entrou em campo em busca da primeira vitória, e achou o primeiro gol, Ademir, 1 a 0 pro Botafogo. No segundo tempo, o veterano se lançou pro ataque, mas quem fez o gol foi a equipe do Carro Quebrado. Rogério fez 2 a 0. Mesmo em vantagem, o Botafogo cansou. E o veterano se aproveitou desta situação e diminuiu. Carlos fez o gol. Não demorou muito e Netinho empatou a partida. Depois de uma boa defesa do goleiro, o artilheiro chutou forte no rebote e marcou. O Veteranos continuou insistindo e Marinho recebeu. Tirou do goleiro e fez o gol da virada. Aí o time do Veteranos já se encontrava com o domínio total do jogo. E Netinho, o artilheiro do campeonato, fez o quarto da equipe no jogo. Final, Veteranos 4, Botafogo do Carro Quebrado 2. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.